Porém, ele não está dando imagem, não está dando vídeo ali. Se a luzinha acender, significa que sim, está dando vídeo. Então olha só, para minha surpresa, sim, está dando vídeo. Vamos ver se dá vídeo lá. Deu vídeo. Olha que tela louca. Olha essa tela. Vocês têm dúvida que esse problema é um BGA? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse MegaWare. É um MegaWare... Bom, não sei o modelo. Pouco importa também, vamos logo para o que interessa. Defeito do MegaWare. Vou explicar antes uma coisa que aconteceu aqui. Eu fiz essa filmagem e vou ver se eu encontro ela. Mas estava acontecendo o seguinte. O notebook, você ligava a fonte, pressionava ali o botão de ligar e ele não ligava. Aí, o que eu descobri? Se eu removesse aqui a bateria CMOS, removesse e ligasse ele. Eu não lembro se agora, se era uma vez na primeira tentativa ou na segunda. Aí ele já dava imagem e já ligava. Ao recolocar a bateria, ele parava de ligar de novo. Deixa eu tentar aqui, porque eu não sei se eu vou achar o vídeo. Se eu achar o vídeo, eu corto essa parte aqui. Vamos lá. Ligando. Já até ligou. Quando ele está sem a bateria CMOS, ele liga por conta própria. Porém, ele não está dando imagem. Não está dando vídeo ali. Vamos desligar ele. Ali é o botão de desligar. Eita. Deixa eu tentar aqui. Desliguei. Apagou a luz. Zerou aqui. E agora vamos ligar de novo. Vamos ver se ele volta. Porque ele parou de ligar dessa forma. Vamos ver se ele vai ligar. Não vai nada. Ficou na mesma. Ele parou de ligar da forma que estava ligando antes. De toda forma, o que acontece? Quando eu... Deixa eu ver que está oscilando demais a minha fonte. Mas não vai dar não. Bom. Aí, olha só. Quando eu colocava aqui a bateria CMOS, ele sequer liga. Eu acho que era isso mesmo. Vamos tentar aqui. Se bem que agora ele ligou. Eu já não lembro mais. Eu sei que é um problema que não dá imagem. E... E tinha alguma coisa a ver aqui com a bateria CMOS. E agora me parece que já não tem nada a ver mais. Ele está ligado. Eu vou desligar ele. Desliguei. E vou ligar ele de novo. Deixa eu ver se agora ele vai ligar. Não. Bom. Não liga. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... Primeiramente. Eu não sei se eu cheguei a mexer nessas memórias. Se sim ou se não. Vamos fazer a análise aqui completa. Vamos esquecer que ele estava funcionando daquela forma. Tirei uma memória. Vou ligar ele lá. Liguei. Tá. E aí vou ligar ele aqui novamente. Vamos apertar o botão. Pronto. Ligou. Subiu. Minha fonte está no consumo de 1.23, 24 agora. Caiu para 1.09. E nada de dar vídeo. Ok. De toda forma, não vamos pular a etapa. Vamos continuar aqui. Vou tirar agora essa memória. Ok. E vou colocar essa memória no slot de baixo. Isso aqui é para poder testar tanto a memória quanto o slot. Ok. Vamos lá. Ligando novamente. Agora dessa vez ele não ligou mais sozinho. E agora eu vou pressionar o botão aqui. Fonte está alta. 1.40. Caiu para 1.24, 1.23. Oscilando novamente. E nada de dar vídeo. Ok. Bom. Vamos continuar. Vou desligar ali a fonte. E agora eu vou trocar aqui. O slot. Vou pegar a mesma memória. E vou colocar no outro slot que tem aqui. Beleza. E agora vamos tentar novamente. Ligando lá. Ligando aqui. Ligou. Volta para cá. 1.22, 1.23. Ficando na mesma, pessoal. Ficando na mesma. Continuando. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a bateria sem mossa. Vai que agora ele volta a funcionar daquela forma que estava funcionando antes. Não tenho certeza, mas vai que dá. Já até ligou. Quando tira a bateria sem mossa, é muito estranho. Ele liga. Ele fica em um consumo de 1.02. Já liga automático. Mas continua não dando vídeo. E se eu não me engano era isso mesmo. Agora eu tenho que apertar aqui o botão. O problema é que... Deixa eu apertar o botão aqui, pessoal. Vou só desligar ele. Forcei o desligamento. E agora... Agora eu já consigo ligar aqui. Pronto. Vamos ver se por um acaso ele dá vídeo, né? Não. Não está dando vídeo. Pessoal, uma dica rápida aí. Já que nós estamos aqui nesse vídeo. Vai ficar um vídeo um pouco longo aí. Se você gosta de vídeos longos... Fica aí assistindo. Aqui eu uso esse teclado e esse mouse aqui externo. Mas na verdade aqui nós vamos precisar apenas do teclado para fazer esse teste, tá? Esse teste aqui muitos já conhecem. Muitos não conhecem. Vou tirar aqui, ó. O meu conector. Vocês estão vendo que não tinha nada preparado, né, pessoal? Aqui é tudo assim mesmo. Aqui, ó. Vou tirar o conector. Porque aqui esse conector é mouse e teclado, tá? Se você já tiver um teclado USB, você já espeta ele aí. Vamos achar a porta USB aqui. É do lado de cá, ó. Vou conectar a porta aqui, o meu teclado. Ok? E agora nós vamos ligar ele novamente. Ele já ligou lá. E agora vocês ficam de olho aqui, ó. Na tecla... Na luzinha do CAPS. Eu vou apertar lá, ó. A luzinha do CAPS, tá vendo? Se a luzinha acender, significa que sim, está dando vídeo. Então, olha só. Para minha surpresa, sim, está dando vídeo. E, para falar a verdade, eu não tinha feito esse teste ainda. Significa que está dando vídeo. O problema, então, não é... No caso aqui, o problema, então, não é mais... Minha preocupação aqui não é mais. É ali embaixo, tá? Já está dando vídeo. Será que ele pega vídeo no monitor externo? Vamos tentar? Olha só. Esse teste eu não tinha feito ele ainda. Primeira vez que eu tinha feito o teste. Onde está? Meu Deus. Só um momento aí. É realmente, ali o consumo está alto. O consumo está alto. Geralmente, o consumo não fica tão alto assim. Olha só. Olha onde está. Aqui, ó. Vou ligar lá. O monitor externo. Vamos ver se dá vídeo lá. Deu vídeo. Olha que tela louca. Olha essa tela. Vocês têm dúvida que esse problema é um BGA? Essa tela é a tela Brasil, né, galera? Verde e amarelo. É isso aí. Problema desse notebook com essa tela dessa cor é, com certeza, problema de BGA. Ok? Ó, vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Vou ver se, por um acaso, não foi na hora que eu conectei ali, que deu algum problema. Está querendo resolver aqui. Cara, não vai dar. Pronto. Ele desligou sozinho. Vamos ver se ele volta a ligar e se a tela continua essa cor estranha. MegaWare está amarelo. Geralmente, o que é MegaWare é branco. Olha essa tela. Bom, pessoal. Aqui, acabou que eu achei que ia ficar um vídeo muito longo e não vai ficar um vídeo muito longo. Está iniciando o Windows. Olha a cor. Olha a cor. Olha que lindo. O mais estranho é que antes, só de eu tirar a bateria sermosa, ele estava ligando normal aqui na tela dele e não estava dando essas cores estranhas. Ó, para o vídeo não ficar um vídeo perdido e um vídeo que não vai ter muita utilidade, eu vou fazer uma coisa. Eu vou desligar minha fonte, independente aí. E vou mostrar uma coisa para vocês. Vou tirar aqui. Uma dica aí. Olha só. Como eu disse, se a tecla Caps Lock acende, significa que está dando vídeo. Não é? Então, vamos só fazer esse teste agora. Olha só. Vou tirar uma memória aqui. Vou tirar só uma memória. Quer dizer, ele tem duas memórias. Na verdade, eu vou tirar a memória dele, porque ele estava só usando uma. Ó. Tirei a memória dele. Beleza? Então, agora não tem memória. Ele não dá vídeo. Então, de acordo com o que eu falei, a tecla Caps não deve acender. Não é isso? A tecla Caps não pode acender. Liguei o Note. Ele já até ligou sozinho. Tá? Claro que ele não vai dar imagem, não vai dar vídeo, porque está sem as memórias. Meu consumo na fonte ficou 0.94. 0.94. Falei. Caindo, ó. Oscilando. Beleza? E quer dizer que se eu apertar a tecla fixa aqui, que é a Caps, aqui não pode acender. Não é isso? Então, olha só. Vou apertar a tecla uma vez. Olha o Caps. Apagado. De novo. O Caps apagado. Será que eu consigo pegar eu batendo aqui e mostrando lá? O Caps apagado. Entenderam aí, pessoal? Essa dica? Bom, de toda forma aqui, eu tenho quase 100% certeza que o problema realmente é uma BGA. Vou fazer uma análise mais aprofundada um pouco para ter a certeza. Mas fica essa dica aí no vídeo. Beleza? Se caso mudar alguma coisa aqui, eu continuo o vídeo, eu refaço até mesmo o vídeo. Mas eu acredito que o problema é esse mesmo. Você gostou dessa dica? Deixa aí seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho. Beleza? Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo.